Como glorificamos a Deus nas pequenas coisas do nosso dia a dia? Essa é a pergunta de hoje. A mensagem toda é essa. Pastor John, oi, meu nome é Trent. Comecei a ler o seu livro, Em Busca de Deus, e agora entendo o que você quer dizer com o hedonismo cristão. Quão maravilhoso é saber que Deus ordena a nossa suprema felicidade e alegria nele. Paulo diz em 1 Coríntios 10,31 É por saber que a comida daquele dia me foi fornecida por ele, e está tudo bem em aproveitar isso? Outro exemplo seria a felicidade quando os nossos filhos vão bem na escola. Eu só estou querendo saber como ser feliz no Senhor da maneira certa para trazer a Ele a maior glória. Como posso fazer tudo para glorificar a Deus? Ele trouxe à tona o hedonismo cristão. Vou dizer uma palavra sobre isso e colocar tudo no contexto. O hedonismo cristão ensina que todos nós devemos buscar, com todas as nossas forças, maximizar a intensidade e a duração de nosso deleite em Deus acima de todas as coisas, porque Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Se você está mais satisfeito com a sua família, seu trabalho, fama, sucesso, dinheiro, comida, música, saúde ou com a sua vida, se você está mais satisfeito com qualquer um desses exemplos do que com Deus, então você diminui a glória de Deus e amplia a glória daquilo com que você está mais satisfeito. A Bíblia deixa claro que devemos viver para mostrar o supremo valor, beleza e glória de Deus. Essa é a nossa principal razão de existir. Agora, existem dois desafios principais que Satanás usa para diminuir a glorificação de Deus em nossas vidas, fazendo com que valorizemos algo mais que a Deus. Um deles é a dor e o outro é o prazer. Essas são as duas estratégias de Satanás para arruinar a forma como glorificamos a Deus. A dor pode nos levar a valorizar algo mais do que a Deus, deixando-nos com raiva dele por termos essa dor, nos fazendo querer acabar com ela mais do que queremos abraçar a Deus, o que significa que a dor é uma oportunidade de ouro para glorificarmos a Deus, mostrando o quanto o valorizamos mais do que valorizamos o conforto ou a libertação dessa dor. Por outro lado, o prazer também pode fazer com que apreciemos algo mais do que Deus, não por nos deixar com raiva de Deus, mas por nos fazer esquecer dele, porque estamos muito satisfeitos com os prazeres que seus presentes nos dão. Podemos ver isso em Ezequiel 16, 14 e 15. Nesses versículos, Deus diz a Israel, eu vou ler. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Em outras palavras, Deus deu a Israel a grande dádiva da beleza, e ao invés de glorificar a Deus pela dádiva, eles se apaixonaram por ela. Eles preferiram o presente ao doador. Desonraram a Deus por não estarem satisfeitos nele, mas se apaixonaram pela boa dádiva de Deus. Dor e prazer são estratégias de Satanás que podem arruinar nossa glorificação a Deus. Reter coisas boas pode nos arruinar. Nos dar coisas boas pode nos arruinar. Ambos os casos podem ser uma ocasião para desonrar a Deus e não o glorificar. A pergunta que chegou para nós tem a ver com esse último ponto. Como você glorifica a Deus nas coisas boas que Ele dá? Ele menciona comida e os filhos. E se Ele quer uma resposta do tamanho de um livro para isso, Então, Ele deveria ler o livro As Coisas da Terra, de John Rigney. Vou apenas apontar algumas passagens que darão parte da resposta, eu acho, à sua pergunta. Em Filipenses 4, 11 a 13, Paulo diz Eu vou ler Aqui Paulo deixa claro que existe um segredo espiritual, Algo profundo e maravilhoso a ser aprendido na vida cristã. Isso capacita uma pessoa não apenas a ser humilhada, mas terem abundância. Não apenas a ter fome, mas a ter fartura. Não só passar necessidade, mas ter abundância. Em outras palavras, Paulo está deixando claro que ter abundância e fartura É um desafio para a glória de Deus em nossas vidas, tanto quanto o sofrimento. Então, Paulo teve que aprender algo peculiar, especial e profundo para ajudá-lo a saber como terem abundância. E essa é a pergunta do Trent. Acho que a resposta de Paulo sobre qual é o segredo para abundância está em Filipenses 3, 7 e 8. O segredo não está em desconsiderar ou diminuir a bondade dos dons de Deus, mas em conhecer a Cristo tão bem, amá-lo tão profundamente e achá-lo tão satisfatório, que coisas boas podem ser recebidas de suas mãos como presentes que exaltam a Cristo. E coisas boas também podem ser arrancadas de nossas mãos como disciplina que exalta a Cristo. E aqui está o que ele diz em Filipenses 3, 7 e 8. Eu vou ler. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Em outras palavras, ele diz que Cristo é muito melhor. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade. Esse é o ponto. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. O fato de que as dádivas são contadas como perda ou como lixo não significa que não possam ser aproveitadas, mas significa que elas se tornam inimigas no momento em que competem com a superior beleza, valor, glória e satisfação de Cristo. Tornam-se lixo. Mas Paulo aprendeu o segredo. Se Cristo é mais precioso do que qualquer coisa, então tanto a perda quanto a presença, o ganho daquilo que é bom, é uma ocasião para valorizar Cristo. A outra passagem que acho que aponta para a resposta que ele procura é 1 Timóteo 4, 3 a 5. Paulo diz que alguns proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se for recebido com ações de graças, mas nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meu Deus, cada palavra ali quase implora por um sermão ou um ensaio ou algo assim. E então ele acrescenta em 1 Timóteo 6, 17 um aviso. Ele diz, Eu escrevi um artigo um tempo atrás chamado Como Beber Suco de Laranja para a Glória de Deus. E é isso que me perguntam. Então vamos fazer suco de laranja, o caso de teste, e terminaremos com apenas algumas ilustrações de como você bebe suco de laranja para a glória de Deus. Vamos lá. Afirmo com alegria pela palavra de Deus Que a cor amarela é um presente de Deus O sabor doce é um presente de Deus A nutrição e a maneira como o meu corpo a usa é um presente de Deus O sol e a chuva que fizeram as laranjas crescerem são dádivas de Deus O caminhão e o supermercado que o trouxeram para mim são presentes de Deus E a lista podia continuar Com prazer, com alegria, direi isso em voz alta Eu vou sentir isso Vou elevar meu coração e minha voz em oração agradecendo a Deus E vou fazer isso tantas vezes para que os outros possam saber de onde tudo isso veio E quão sábio, forte e bom Deus é Vou lembrar que não mereço esse suco Eu mereço estar no inferno hoje Assim, vou agradecer porque meus pecados foram perdoados E que esse prazer foi de fato comprado para mim Esse prazer, que é o suco de laranja É um presente comprado com sangue Para este filho de Deus, eu Você Que estamos a caminho do céu Vou me lembrar Que esse prazer particular Esse sabor do suco Esse frescor na minha língua Esse alimento Revela algo de Deus aos meus sentidos e à minha alma Que não poderia ser reconhecido de outra maneira É por isso que o mundo foi criado Porque tudo é como um prisma Nos dando uma nova visão da glória de Deus Então vou compartilhar esse suco apaixonado Com os outros à mesa E não vou guardar tudo para mim E finalmente Vou usar a força que ele me der Para viver para a glória dele Com os outros à mesa